Alô você, amigo do feijão. É um prazer muito grande poder chegar até você que batalha nesse mercado, seja como produtor, seja como pesquisador, seja como comerciante, importador e exportador, e poder trazer a você essa grande novidade que nós temos durante o ano de 2019. Receber esse congresso mundial da Global Pulse Confederation, que é a maior confederação de importadores e exportadores do mundo, dos pulses, é realmente como se nós estivéssemos recebendo aqui alguma coisa como foram as Olimpíadas para o Brasil, ou como foi a Copa do Mundo em termos de importância para o nosso setor. Por quê? Porque a Global Pulse Confederation, que vai efetivamente fazer esse grande congresso aqui, é quem representa cerca de 50 países, países que são envolvidos no consumo e na produção dos pulses. Mais do que isso, são cerca de 600 empresas que estão ligadas à Global Pulse Confederation. O que acontece durante um evento como esse, que nós vamos ter entre os dias 10 a 13 de junho, no Sheraton, no Rio de Janeiro? Muito bem, são painéis, painéis onde cada país que tem importância num devido produto, relata qual é a condição das lavouras, qual é a condição de estoque, ou países que são importantes na importação. Então, nós temos painéis de lentilha, de ervilha, mas vamos ter painéis também de grão-de-bico e de feijões. Grão-de-bico e feijões vão acontecer no dia 13 de manhã. E eu vou fazer um outro vídeo para comentar sobre tudo o que vai acontecer no dia 13. Na verdade, um dos grandes pontos altos desse evento é o fato de que nós vamos ter todos esses compradores reunidos num lugar só. Você imagine se fosse para fazer uma viagem para 4, 5, 10, 15 países, quanto se gastaria? E agora, esses representantes destas empresas do mundo todo vão estar no Rio de Janeiro num lugar só. O que mais se faz durante um evento desse é o networking, é conhecer as pessoas. É claro que as palestras, os painéis são importantes, trazem dados importantes, nos dão uma noção de qual é o tamanho desse mercado no mundo. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma chance única de conhecer muita gente desse mercado. Se você está envolvido com os pulses, não pode perder esse evento. Ele está sendo realizado na América do Sul pela segunda vez em 30 anos. Cada ano é realizado num país diferente e vai levar muito tempo para acontecer outro evento desse tamanho no Brasil. Por isso, eu estou deixando aqui embaixo, nas instruções e na descrição desse vídeo, aonde que você pode fazer a inscrição e também mais detalhes sobre aquilo que vai acontecer entre 10 e 13 de junho lá no Rio de Janeiro. Você é nosso convidado. Aproveite. Viva esse momento intenso do nosso mercado de pulses do Brasil. O mundo está de olho em nós. Um abraço. Te vejo lá.